Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Fundamental 1 e a nossa aula hoje é Matemática. O roteiro da aula de hoje. Divisão. Na divisão nós vamos ver repartindo em partes iguais o algoritmo da divisão, divisão exata e não exata e verificação da divisão, que antigamente a gente chamava de prova real. Frações, nós vamos ver metade e meio, um terço ou terça parte, um quarto ou quarta parte. Vamos ver o repartindo em partes iguais. Veja só, aqui nós temos umas bolinhas coloridas. João tem 16 bolinhas de gude e quer dividir com quatro irmãos. Quantas bolinhas de gude receberá cada irmão? Para achar esse resultado, a gente vai fazer uma divisão. Vejamos. Então, ele usou, João usou a divisão para distribuir igualmente as bolinhas de gude. O que foi que ele fez? Ele pegou as 16 bolinhas de gude e dividiu por quatro, porque ele queria dividir por quatro irmãos. Bem, a divisão, ela pode ser representada das seguintes maneiras. Nós temos aqui a divisão 16 dividido por 4 na horizontal e temos aquela continha toda armada. Essa continha toda armada dá o mesmo resultado dessa daqui, só que a de lá ela está mais explicativa. Veja, o 16 ali é o dividendo. O 4, o divisor. 16 dividido por 4 vai dar 4. Por quê? Porque você multiplicando 4 vezes 4 é igual a 16. E ali no caso dessa divisão aí, deu uma divisão exata. Por quê? Porque o resultado dela foi 4. O 4 que está em cima é divisor. E o 4 que está ali embaixo do outro 4 é o quociente. O zero, no caso, é o resto. Agora, a divisão, ela nem sempre dá assim, exata. Só que esse número aí, embaixo desse 16, ele não pode ser maior. Ele vai dar sempre um número menor do que o dividendo, né? Vejamos. O sinal da divisão, né? É esse sinalzinho aí que lê dividido por. É o algoritmo da divisão. Então, a gente vai ver aqui mais um, uma situação, um problema. Veja, Sandra colocou 28 revistas em duas pastas, de modo que cada pasta ficou com a mesma quantidade quantidade de revistas. Quantas revistas ela colocou em cada pasta? A gente precisa fazer o cálculo da divisão. Então, aqui nós temos 28 dividido por 2. Nós vamos fazer 2 dividido por 2, que deu 1. 1 vezes 2 é 2, né? Aí a gente colocou 2 aqui. 2 para 2, nada. Aí a gente vai dividir agora o 8. 8 dividido por 2, deu 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 para 8, nada. Então, aqui a gente tem, vamos ver o que aconteceu aqui nessa divisão. 28 é igual a 2 dezenas mais 8 unidades, né? Lembra que a gente já estudou isso aí? Então, nós dividimos 2 dezenas por 2, que é aquilo que está representado lá. 2D dividido por 2, que é igual a 1. Foi isso que nós fizemos aqui, que eu falei que foi separado. Que nós não podemos dividir o 28 todo. Aí, aqui embaixo, 2 vezes 1 dezena é igual a 2 dezenas. 2 vezes 1 é igual a 2. Subtraímos o 20 de 28, né? Foi isso que fizemos? Então, que deu igual a 8 unidades. E dividimos as 8 unidades pelo 2, né? E que aqui sobrou 0. E então, deu uma divisão exata. O 8 foi dividido por 2, deu 4 unidades. 2 vezes 4, igual a 8 unidades. Subtraímos o 8 de 8 e deu 0. A divisão deu exata. Então, a resposta daquela situação problema. Sandra colocou 14 revistas em cada pasta. Por que 14? Porque a gente fez a divisão e o resultado foi 14. A divisão exata e a divisão não exata. A gente já sabe que a exata é aquela que o resultado, o resto é 0. Vamos ver agora a não exata. Veja aqui. Aqui nós temos duas situações. Vamos ver a situação 1. Raí vai estudar com 4 amigos em sua casa. A mãe dele gosta de fazer bombons. Ela preparou 20 bombons para Raí distribuir entre ele e seus amigos. Quantos bombons Raí dará para cada amigo? Veja bem. São 4 amigos, mas os bombons, os 20 bombons, ele vai dividir entre ele e os amigos. Veremos. 20 dividido por 5. Por que 5 se eram 4 amigos? Porque ele também vai ganhar a parte dele nos bombons. Então, 4 amigos mais ele, 5. Então, a gente vai dividir 20 dividido por 5, que deu 4. 4 vezes 5, que é igual a 20, diminuindo, subtraindo 20 de 20, deu 0. Aqui nós temos, de novo, uma divisão exata. A divisão, ela é uma operação que ela precisa da subtração. Ela trabalha ali ao lado da subtração, como vocês podem observar. Uma divisão exata é quando o seu resto é 0, que já foi dito, né? Vamos para a situação 2. Outra situação, problema. O professor Marcelo vai formar grupos para o trabalho de geografia. O número de alunos é 27. E o professor quer formar grupos de 5 alunos. Quantos grupos serão formados? Então, como é que a gente vai achar esse valor, né? Essa quantidade. Dividimos o número total de alunos pela quantidade de alunos por grupo. Vamos ver. Então, nós pegamos 27 dividido por 5. E aí nós vamos ter 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Mas como é que eu vou saber que é 5? Porque, lembra que eu falei que esse número aqui, ele tem que dar, pode dar igual, mas ele tem que dar menor ou igual ao dividendo. Então, você vai procurar lá na tabuada que você já aprendeu, qual é o número que multiplicado por 5 vai dar menor ou igual a 27. Mas é o menor que está mais próximo. Não é aquele menor lá, distante, não. Nesse caso aqui, o número mais próximo de 27, você multiplicando por 5, foi 5. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, aqui a gente vai usar a subtração. Então, 25 para 27, 2, né? Então, essa divisão aqui, ela não é uma divisão exata. Por quê? Porque o resto aqui não foi igual a 0. O resto aqui foi igual a 2. Então, aí nós temos a resposta da situação problema. Serão formados 5 grupos de 5 alunos e 2 alunos vai sobrar que o professor vai distribuir nos grupos que já estão formados. Então, quando a divisão deixa resto, que nesse caso deixou 2, chamamos de divisão não exata. Atenção, presta atenção nisso aqui. Em uma divisão não exata, o resto deve ser menor que o divisor. Então, o resto não vai poder ser maior do que o divisor. Senão, a conta vai estar errada. Verificação da divisão, que antigamente a gente chamava de prova real, né? No meu tempo de escola, chamava prova real. Vamos fazer a prova real para ver se a conta está realmente certa. Então, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Observe, 10 dividido por 5 é igual a 2, certo? Esse é um exemplo de divisão exata, né? Para verificar se uma divisão exata está correta, multiplicamos o quociente pelo divisor e encontramos o dividendo. Logo, aqui a gente tem a continha, 10 dividido por 5, que deu 2, que 2 vezes 5 é igual a 10, que 10 menos 10 vai ser zero, vai ser nada. Então, o que a gente vai fazer para saber se essa conta aqui está certa? Nós vamos multiplicar o 2 vezes 5. Se o resultado der o 10 do dividendo, a conta está exata, que foi isso que nós fizemos ali do lado. Observe outra divisão. 19 dividido por 5 é igual a 3. E resto 4. Então, aqui é uma divisão não exata, né? Veremos. Esse é um exemplo de divisão não exata. Para verificar se uma divisão que tem resto está correta, multiplicamos o quociente pelo divisor e somamos o produto ao resto. E encontramos o dividendo. Ai, o que é isso? Vamos ver agora o que é isso. Então, veremos. 19 dividido por 5, deu 3. 3 vezes 5, 15. Aqui, 15 para 19, sobrou o resto 4. Lá na hora de você verificar se a conta está correta, a verificação ou a prova real, você vai usar logo no primeiro momento a mesma coisa que você fez na conta anterior. Você vai multiplicar o 3 vezes 5, que deu 15. O 15 não deu igual a 19, mas sobrou o resto. O que é que você vai fazer com o resto? Você vai somar esse resto ao resultado que você encontrou. Então, você fez 3 vezes 5, deu 15. Mas tem o 4 aqui, que foi o resto. Você vai adicionar ali o 4, o 15 mais o 4, que deu igual a 19. Logo, essa conta está correta. E aqui nós já usamos a adição. Temos duas maneiras de registrar as divisões. O método longo e o método breve. No método longo, nós vamos colocando o resultado e vamos subtraindo. No método breve, nós já fazemos isso na memória mesmo, não registramos ali a conta toda e vamos subtraindo, não. Então, vamos subtraindo já na mente mesmo. Então, vamos ver aqui. 8 dividido por 3, deu 2. 2 vezes 3, 6. Está ali o 6. Aí, nós colocamos o 6. Aqui, nós não vamos dividir o 3 ainda. Então, no lugar ali, nós colocamos o 0. Aí, nós ficamos aqui com o 2, que, né, 6 para 8, 2. E baixamos o 3, que está lá em cima. Então, ficou o número 23. 23 dividido por 3, deu 7. 7 vezes 3, 21. Lembra que eu falei que tem que ser o número mais próximo? Menor ou igual? Então, aqui no caso foi 21, o número mais próximo. Então, nós colocamos aqui o 21. E aí, nós vamos fazer a subtração. 21 para 23, 2. Então, aqui nós temos uma divisão não exata. Já no método breve, a gente faz essa mesma continha, só que a gente já faz na mente mesmo. 8 dividido por 3, deu 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. Olha ali o 2. E, baixa logo 3. Então, a gente já pula para esse processo. 23 dividido por 3, deu 7. 7 vezes 3, 21, que foi o número mais próximo. 21 para 23, 2. Eu, particularmente, uso muito esse método breve. Frações. Aqui nós temos metade ou meio. Marina dividiu seu bolo em duas partes iguais. E deu uma parte à sua amiga. Para achar metade ou meio, dividimos o inteiro em duas partes iguais. Nós estamos vendo aqui esse desenho. Então, lê esse metade ou meio. E achamos essa representação que está aí. Então, o algarismo que fica acima do traço, que nesse caso aí é o 1, indica o número de partes consideradas de um inteiro. O algarismo que fica abaixo do traço de fração, indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Nesse caso aqui, essa partezinha que está pintada é o 1. E essas duas partes aí que foram divididas, representam o 2. Aqui nós temos um terço ou terça parte. Veja só. Aqui o desenho, o algarismo está dividido em três partes. Olha só. Lucas e Pedro, Lucas, Pedro e Mateus foram à pizzaria. Escolheram a pizza e pediram ao garçom para dividi-la em três partes iguais. Para obter um terço ou a terça parte, nós dividimos o inteiro por três. O próprio nome já diz terça, né? Terça parte, dividir por três. Igualmente, um terço ou terça parte é cada uma das três partes iguais em que o inteiro foi dividido. Veja ali a pizza dividida em três partes. Então, um quarto ou quarta parte. Luciana e mais três amigas fizeram pão caseiro e repartiram entre as quatro. Para obter um quarto ou quarta parte, dividimos o inteiro em quatro partes iguais. Então, nós dividimos o inteiro por quatro. Quando você divide o inteiro, no caso do pão, que ela partiu em forma de cruz, ficou uma parte para cada menina, né? E esse pão foi dividido em quantas partes? Em quatro partes. Então, ele era inteiro e depois ela partiu ele e ele foi dividido em quatro partes. Ficando uma parte para cada menina. Então, para obter um quarto ou a quarta parte, dividimos o inteiro por quatro. Um quarto ou quarta parte é cada uma das quatro partes iguais em que se divide o inteiro. Nesse caso aí foi o pão. Representamos um quarto ou quarta parte assim. Olha a figura aqui. Quantas partes está dividida essa figura? Então, ela está dividida em quatro partes, que é o número que está abaixo do traço. Quantas partes ali foram pintadas? Apenas uma. Não foi? Então, representa o número que está em cima. Lê-se um quarto. O algarismo que fica acima do traço indica o número de partes consideradas de um inteiro. No caso, apenas uma das partes, que eu já acabei de explicar. O algarismo que fica abaixo do traço, da fração, de fração, indica em quantas partes o inteiro está dividido. No caso, foi dividido em quatro. Aí nós vamos testar nossos conhecimentos. Vamos ver. Descubra qual é o número que está faltando. Então, lembra que eu falei que na divisão você tem que multiplicar o número que seja mais próximo do dividendo. Não pode ser maior do que o dividendo. Pode ser igual ou menor. Nesse caso aí, o número foi dividido por três e o resultado foi três. Então, você vai multiplicar ali três vezes três e veja se você descobre o resultado. Vamos lá? Então, nove. Então, nove dividido por três é igual a três. Porque você já multiplicou lá e viu que três vezes três é nove. Aí nós temos aqui, é um número dividido por dois que deu cinco. Como é que eu vou saber? Eu vou adivinhar? Não vou adivinhar. Eu vou usar os meus conhecimentos para descobrir. Então, eu sei que se eu multiplicar o cinco vezes dois vai dar um número, que será dez, né? Cinco vezes dois, dez. Logo, a gente já tem uma dica de qual é o dividendo aqui. Vamos lá? Dez. A gente já sabia, né? Duas vezes cinco, dez. Cinco vezes duas, dez. Aí nós vamos ver aqui as frações. Numero e a segunda coluna de acordo com a primeira. Ali do lado nós temos as frações representadas e aqui nós temos como se lê. Um meio, um terço, um quarto. E ali nós temos ela representada. Vamos ver qual é o parêntese que vai receber o número um, o número dois e o número três. Vamos lá. Então, um quarto é o número três. Um meio é o número um. Um terço é o número dois. Aí nós vamos para a conclusão. O que vimos na aula de hoje? Nós vimos divisão exata e não exata. Ela não é exata quando ela deixa resto. O resto é diferente de zero. Pode ser um, pode ser dois, três. E ela é exata quando o resultado dela, o resto, é igual a zero. Aprendemos também como ler, que esse sinal lê-se dividido por. Aprendemos também o nome dos termos, né? Da divisão. Então, no caso ali do dezenove, nós aprendemos que ali é dividendo. O dois divisou. O nove, quociente. E o um ali, resto. E nessa operação aí, nós já aprendemos que essa divisão não é exata, porque o resto ali foi um. Ou seja, é diferente de zero. Aprendemos ainda o algoritmo da divisão. Por exemplo, 15 é igual ao quê? A uma dezena mais cinco unidades. E que, quando você vai dividindo, você vai vendo que vai dividindo dezena. Aí você vai vendo as unidades que estão na operação. Na divisão, também, a gente aprendeu que ocorre a subtração. É junto, é paralelo. E que, quando a gente vai encontrar a prova real, que é a verificação da divisão, a gente também utiliza a adição. Se a divisão tiver resto diferente de zero. Aprendemos ainda a verificação da divisão, que é a operação inversa. Que, para você encontrar, você verificar se a divisão está correta, você vai fazer a multiplicação. No caso dela ser exata, você vai multiplicar e vai encontrar logo o resultado. O resultado da sua multiplicação vai ser igual ao dividendo. Mas, se a divisão não for exata, aí você vai precisar lembrar que você tem que pegar o resto e somar o resultado da sua multiplicação. E aí você vai encontrar o resultado do dividendo. Aprendemos as frações, um meio, terço e quarto. Aqui nós temos nossas referências. E eu espero que vocês tenham aprendido. Por hoje é só. Até a próxima.